Vamos ao dia da sorte, porque... E o ganhador dos 10 mil reais do Dia da Sorte é... Anderson José Martires F, morador do Jardim Santarém de Santarém, final do telefone 4759. São muitas chances de ganhar, baixe já o aplicativo. São prêmios na hora com o Estudo da Sorte. Tem 10 mil reais de segunda a sexta no Dia da Sorte. E no próximo sábado tem um Polo Zero Kilômetro e mais um super combo de prêmios. Tudo isso por apenas 10 reais. É sorte, é a Pecap. Esse é nosso.